Fala meu amigo do canal Farol Conservador, como é que está você, tudo bem? Então, hoje eu trago um artigo aqui da revista Exame, nunca achei que eu fosse concordar com a revista Exame, muito menos com Joel Pinheiro, que é o escritor dessa matéria aqui. Joel Pinheiro, que é aquele mesmo indivíduo lá da Jovem Pan, que era da Jovem Pan. Vou mostrar a imagem dele aqui, essa pessoa aqui, você pode ver ele aqui nas entrevistas, ele é um costumaz ou contumaz esquerdista, na verdade ele é esquerdista, mas ele é um desses esquerdistas que estudam alguma coisa, o Joel Dinheiro, como dizia o professor Olavo de Carvalho, mas o Joel Dinheiro, ele estuda alguma coisa, ele tem formação, doutorado, inclusive nessa área aqui, se bem que no Brasil ter doutorado já não faz muito sentido, não quer dizer muita coisa, tem muito doutor aí com título e que não sabe escrever uma matéria, mas no caso o Joel Pinheiro, o Joel Dinheiro, ele sabe escrever alguma coisa aqui, o português dele não é dos mais primorosos, mas é bacana a gente ver algumas coisas que, digamos assim, o outro lado está falando, não que uma pessoa que pensa diferente seja o outro lado, mas é o outro lado do pensamento de fato, não é um adversário, não é um inimigo, mas são pessoas que pensam diferente aqui, e eu creio na democracia nesse ponto, que um pensamento único é ditadura. Então ele fala aqui sobre as palavras denegrir, judiar e ilícita negra, e são palavras que, de acordo com o que ele escreveu aqui no texto, eu vou deixar o link aqui embaixo do texto, e você entra lá e dá uma olhada, é uma boa leitura, então ele fala aqui sobre a história desses idiomas, desses vocábulos aí, e de onde que saiu essas expressões idiomáticas. Então a lista de palavras e expressões verbais proibidas e pela boa intenção progressista não para de crescer. Isso o Joel Pinheiro falando, veja bem o que ele fala. Então ele fala aqui denegrir, judiar, fazer nas coxas, criado mudo, meia tigela, então mulato, mercado negro, lista negro, são todas palavras aí que são proibidas, que estão nos dando, digamos assim, um calabouco nas redes sociais, ou é alvo motivo de cancelamento. Então, segundo ele, em alguns casos da etimologia racista, é simplesmente inventada. Daí ele fala aqui, o ponto importante desse vídeo, que a palavra denegrir vem do latim denigrare, palavra que em sua origem romana não faz referência nenhuma à cor da pele. Igualmente fantasiosa é a história de que nas coxas remete a um método escravocrata de se fabricar telhas. Daí ele fala aqui de etimologias reais, como judiar, que vem de judeu, ou mulato, que provavelmente vem de mulad, ou do árabe, muhalad, ou de mula, enfim. Então, é uma leitura bem bacana para você fazer, para você ver que do outro lado tem mentes ainda pensantes. Não concordo com o Joel Pinheiro em muitas coisas, mas algumas coisas aí que ele fala, ou vinha falando, fazem muito sentido. Vejamos outro exemplo, escravo. Escravo vem do latino medieval, escravos, que designava originalmente um povo do leste europeu. Nada a ver com a palavra escravidão, na verdade. É um povo diferente, na verdade. Como muitos dos escravos vinham de lá, o nome do povo passou a nomear a pessoa escravizada, que antes era usado a latim servos. Ou servo, na verdade, aquele que serve, né? Então, está aí uma boa leitura. A língua guarda-marcas do passado. Por si só, ela não o perpetua. Muito importante isso aqui. Então, fica aí uma boa dica. Muito interessante para você responder com a pessoa do próprio meio esquerdista, progressista. Como ela responde isso aí e como ela nega esta ideia progressista de que tudo que a gente fala tem uma conotação ou racista ou misógina ou alguma coisa assim. Desses vários ismos que eles criam para a população aí que não concorda com o politicamente correto. Então, fica com Deus aí. Obrigado aí por assistir. Se inscreve nesse canal. Assista os vídeos, porque nós precisamos gerar horas aí para o nosso canal crescer. Deixa o seu comentário se você gostou. E um abraço para você aí do Farol Conservador. E aí Tchau.